Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima aqui no YouTube. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que é a série Autoestima, eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards, né, da série completa pra você maratonar depois. Mas é uma série que eu iniciei aqui no canal no ano passado, né, em 2020, devido a eu sempre receber mensagens relacionadas a esse tema. Porque eu já tive a autoestima muito baixa, eu já sofri muito com isso e eu sempre fui compartilhando dicas aqui, né, quando eu comecei minha transição capilar, que foi um divisor de águas na minha vida também. Enfim, eu sempre gostei muito de falar sobre autoestima, é um tema que eu busco estudar também, que eu busco entender mais. Então eu sempre fui falando disso aqui no meu canal do YouTube, lá no meu Instagram, enfim. E aí em 2020 eu decidi iniciar a série com vários vídeos aqui no canal, esse já é o 23º ou 24º ou 22º, enfim. A gente vai colocar aí na edição, mas já foram vários episódios. E nesse ano de 2021 a gente iniciou Clube da Autoestima, que é uma assinatura mensal pra você, mulher, que quer amadurecer e se tornar a sua melhor versão. Dentro do clube a gente tem aulas quinzenais, é algo mais profundo, mais denso, mas ao mesmo tempo super prático. Não é nada que vai ser difícil, sabe, de acompanhar. Não, a gente tem aulas quinzenais, mas é super tranquilo de você acompanhar, de você colocar as coisas em prática. A gente tem material em PDF, faz aquele resumo bem legal, tem exercícios, a gente tem um grupo exclusivo. Então é algo bem bacana pra você de fato conseguir colocar aquilo que eu ensino aqui na série, que eu sempre gosto de mencionar, em prática. Lá você vai encontrar tudo de forma mais profunda, de forma mais didática também, né, tem os materiais, enfim. É realmente pra você que quer, que deseja se tornar a sua melhor versão, tá? O link tá aqui na descrição, como sempre. Sempre gosto de falar, eu falo mesmo, gente, aqui do Clube da Autoestima, faço o merchan, porque eu sei o quanto que as coisas que estão lá dentro são valiosas, né. Eu sei o quanto as aulas, os materiais, enfim, tudo lá dentro tá muito valioso e o quanto tá mudando a vida de outras pessoas, de outras mulheres que estão lá. Então eu tô vendo isso, né, eu tô vendo os frutos, por isso eu faço mesmo o merchan aqui no YouTube, falo mesmo. Deixo o link mesmo aqui na descrição, porque eu quero todas vocês lá, tá? A gente tem o plano trimestral também, que acaba saindo mais em conta, então não tem desculpa. Mas vamos lá então, né, nesse episódio de hoje eu vou responder perguntas de vocês, que é o que eu tô fazendo nos últimos episódios aqui no YouTube, né. Nesse ano, quando eu voltei com a série aqui no YouTube, eu decidi responder perguntas pra que a gente possa ter uma interação maior e pra que a gente possa também responder, falar de várias coisas em um vídeo só. Claro que aqui não tem como a gente aprofundar tanto quanto a gente faz dentro do clube, afinal o clube é um espaço pra isso, né, pra gente se aprofundar mais. Mas aqui eu tento ajudar vocês da melhor forma possível também, tá? Então aproveitem, já compartilhem esse vídeo aí com as amigas, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra vocês acompanharem os próximos. Eu selecionei aqui as perguntas, né, geralmente eu peço pra vocês mandarem as perguntas lá no meu Instagram. Então se você não me segue por lá, fica de olho, porque eu posto a caixinha de perguntas e aí vocês vão mandando as perguntas por lá. Vamos lá então. Ana, fala sobre os valores pessoais que são inegociáveis e como não corrompê-los. Eu sempre gosto de falar da importância dos valores que são inegociáveis pra nós. Uma vez eu ouvi isso e fez toda a diferença na minha vida, realmente virou uma chave assim, né? Negociar o inegociável vai adoecer você. E isso é verdade, né? Eu já me vi em situações assim de que eu comecei a negociar aquilo que era inegociável pra mim e isso foi me fazendo muito mal. E a gente vê isso, né, acontecer na vida de muita gente, na nossa própria vida. Negociar aquilo que é inegociável nos adoece, nos faz mal, nos faz ir perdendo o sentido da vida. Então, primeiro ponto, né, a gente não deve negociar aquilo que é inegociável. No fundo, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe aquilo que é inegociável pra você, aquilo que você realmente tem como meta de vida, que você sabe que é importante, que é valioso, que é o mais importante da sua vida. Todo mundo sabe quais são seus valores inegociáveis. E o segredo pra não corrompê-los é ter essa noção, né, de que largando os meus valores inegociáveis, eu largo a mim mesma, né? Eu vou perdendo o sentido da minha própria vida. Tem uma aula dentro do clube, eu acho que eu até mencionei no outro vídeo aqui da série, não sei. Mas, enfim, a gente teve uma aula aí há pouco tempo sobre constância. E eu falo muito da importância da gente saber o porquê a gente faz as coisas que a gente faz. Então, se eu não sei o motivo pelo qual eu devo fazer tal coisa ou que eu quero realizar tal coisa, fica muito mais difícil de executar, de fazer. Então, se eu não sei os meus valores, né, se eu não tenho os meus valores inegociáveis, aquilo que é o meu ideal, que é o meu foco, que é o meu objetivo, eu não sei aonde eu vou, eu não sei qual caminho eu vou pegar, né? Assim, pra quem não sabe onde que vai, qualquer caminho serve, né? Aquela história, e isso é verdade. Se eu não sei aonde eu quero chegar, qual é o meu objetivo final, quais são os meus valores inegociáveis, eu não vou saber qual caminho eu vou pegar. Pra eu chegar num lugar, eu preciso saber, né? Não, eu vou passar por aqui pra eu conseguir chegar lá, né? Se não, se eu não sei aonde eu vou, eu vou sair pegando qualquer caminho, e aí eu vou me perder. Então, se eu perco esses meus valores, eu me perco. Eu vou me perdendo, eu vou querendo me adequar a tudo e a todos, querendo me moldar conforme que os outros esperam de mim, e eu vou me perdendo. Então, lembre-se sempre disso, né? Quando a gente perde os nossos valores, quando a gente perde a nossa essência, quando a gente não sabe aonde a gente quer chegar, quando a gente não sabe quem a gente quer ser, qual o nosso objetivo, enfim. A gente vai se perdendo, né? A gente vai se adequando mesmo, vai se moldando conforme o que as pessoas esperam de nós, e não conforme aquilo que a gente realmente deseja ser. Então, a dica pra não corrompê-los é lembrar disso, né? Se você corrompe os seus valores, se você abandona aquilo que é o seu objetivo final, você abandona a si mesma, porque você se perde no caminho. Nossa, essa pergunta aqui, gente, foi campeã. Assim, tinha muita pergunta relacionada a isso, que é como ter uma boa autoestima depois de um término de relacionamento? Teve muita pergunta nesse sentido de término, de nossa, terminei um namoro, enfim, e agora? Então, vamos lá. Primeiro, eu não sei o que te fez aí, né, terminar esse relacionamento, terminar esse namoro, eu não sei qual foi o motivo. E dependendo desse motivo, você pode sofrer mais ou sofrer menos, né? Sei lá, se foi a pessoa que terminou com você, se foi você que terminou, uma traição, se foi simplesmente uma falta de afinidade, enfim, eu não sei qual é esse motivo, né? Mas, dependendo do motivo, tudo muda a forma que você tá se sentindo, né? Porque, às vezes, a gente vai sofrer, a gente não vai sofrer, a gente vai ficar aliviada porque terminou, enfim. Mas, nesse caso, né, pra aquelas que estão sofrendo, que foi o que eu mais vi aqui, né, eu tô sofrendo com o término de um relacionamento, não consigo ter autoestima, o que eu faço? A dica que eu dou, né, independentemente de qual foi o motivo pelo qual você terminou esse relacionamento, é de entender que bom, né, que bom que esse namoro terminou agora, né, que bom que a gente terminou o namoro enquanto ainda não era algo mais sério, enquanto ainda não chegou num ponto mais, talvez, até crítico da situação, enquanto a gente não tinha tomado uma decisão mais séria, um passo mais além, né, enfim. Que bom que terminou agora. Tenta ter esse olhar positivo pra situação também, sabe, de entender. Não, calma, que bom, né, que a gente parou por aqui mesmo, porque depois as coisas poderiam piorar. Inclusive, isso é algo que eu menciono na aula sobre autoestima e relacionamentos. A gente teve uma aula recentemente dentro do clube, foi a última aula, e a gente falou sobre isso, né, sobre autoestima e relacionamentos, como ter autoestima dentro de um relacionamento, né, às vezes você tá com uma pessoa e tá com a autoestima baixa, ou você terminou um relacionamento e ficou com a autoestima baixa, ou você tem autoestima tão baixa que nem consegue se relacionar com as pessoas. Enfim, a gente fala sobre várias, várias facetas disso, né, desse assunto. E tem três lives exclusivas também com convidadas que foram simplesmente fantásticas. Então, assim, além da aula, tem mais três aulas com convidados sobre esse tema, então realmente tá algo bem profundo. E você só encontra dentro do clube da autoestima. O link está aqui, aqui embaixo. É realmente uma preciosidade, gente. Essa aula sobre autoestima e relacionamentos foi muito necessária, assim, porque eu vejo que é uma queixa muito comum, né? Então, se você sofre com isso, dentro do clube a gente tá esperando aí com todo esse material, com essas lives com as convidadas, com a aula mais profunda também que eu preparei. A gente tem o nosso grupo, né, que você pode interagir também com outras alunas. Enfim, mas aí, na prática, né, já falei sobre esse ponto de você tentar olhar de uma forma positiva, né? Não, que bom que terminou agora, antes que a coisa ficasse pior, antes que a gente desse um passo além, ou que a coisa ficasse mais séria e ficasse mais complicado depois. Enfim, já olhamos por esse lado. E agora, o que você vai fazer? Você vai tentar se ocupar ao máximo. Né, eu sei que isso é muito clichê, a gente ouve muito por aí, mas tenta se ocupar com coisas que vão fazer com que você se sinta útil, com que você se sinta preenchida mesmo, sabe? Com que você sinta que você tá fazendo alguma coisa importante. Então, ao invés de simplesmente tentar ocupar a sua cabeça fazendo várias coisas aleatórias, tipo, ah, assiste um filme. Claro que é bom assistir um filme, né, com uma pipoquinha pra relaxar e tudo mais. Mas, assim, tenta fazer também coisas que vão te fazer, como eu falei, se sentir útil, se sentir importante. Então, prepara um jantar e convida suas amigas, sabe? Seus amigos, enfim. Faz um jantar, uma comida bem bacana, assim, que você vai poder dedicar ali, sabe? Todo o seu cuidado, todo o seu carinho. E você vai servir essas pessoas. E você... Quando você vê o sorriso dessas pessoas que foram servidas através do seu gesto de cuidado, de carinho, isso vai preenchendo também a sua vida, sabe? Vai preenchendo esse momento. Então, outra coisa também é você, sei lá, aprender alguma habilidade nova, aprender a costurar, abordar, fazer pintura, aquarela, enfim. Aprende alguma habilidade nova, aprender uma língua nova. Pega um estudo, sei lá, eu tenho curiosidade de aprender sobre os quatro temperamentos, por exemplo, que muitas de vocês têm vontade de aprender, né? Inclusive, dentro do Clube da Autoestima, a gente também tem uma aula sobre os quatro temperamentos e autoestima, né? Eu falo sobre a autoestima de cada uma, cada um dos temperamentos, né? A autoestima da colérica, a autoestima da sanguínea, a autoestima da melancólica, da fleumática, enfim. Então, uma dica, né? Assim, sei lá, pega um determinado assunto que você tem vontade de aprender mais e começa a aprender nesse momento, né? E você vai vendo o quanto você vai enriquecendo o seu imaginário, enriquecendo o seu intelecto ali, né? Você vai aprendendo coisas novas e isso vai te ajudar muito nessa fase. E aí, entra aquela outra dica que a gente também ouve muito por aí, que vale a pena falar, que é tentar evitar ao máximo ficar querendo saber da vida desse seu ex, né? Assim, muitas meninas têm isso, né? De ficar indo lá no perfil pra ver o que ele tá fazendo, o que ele postou, o que ele... Sabe? Esquece a pessoa mesmo, sabe? Assim, tira a pessoa do seu convívio ali, né? Terminou? Terminou, pronto, né? Então, fica querendo saber o que a pessoa tá fazendo, vai seguir a sua vida, tenta evitar ao máximo esse contato, assim, sabe? Porque pra você vai ser melhor. Então, eu falo pra você, né? Respondendo ela, mas no caso, serve pra todas que estão passando por essa situação. Então, basicamente, as diquinhas práticas são essas, mas dentro do clube você encontra muito mais. E aí, outra dica também que eu daria é você entrar pro clube, né? Porque aí, lá dentro do clube, você vai se ocupar, né? Você vai fazer as aulas, já tem mais de 11 aulas, 10 aulas? Temos 11, 10 aulas de produção? Não sei, coloca aí na edição. A gente já tem várias aulas lá dentro do clube, né? E sempre tá tendo aula nova, são aulas quinzenais. Então, você vai aproveitar pra ocupar o seu tempo ali, fazendo as aulas, fazendo os materiais, né? Lendo os materiais, fazendo os exercícios. Então, vai ser algo que vai te ajudar bastante também nessa fase. E, já que a gente pegou esse gancho aí sobre relacionamentos, teve também uma pergunta que não foi tão frequente sobre essa do término, mas que apareceu bastante também, que é em relação a ciúmes, né? Como lidar com ciúmes no relacionamento? Isso vem da autoestima? Isso tem a ver? E sim, tem bastante relação, né? Porque, enfim, ciúmes também é um assunto bem delicado, não vou entrar tão a fundo aqui. Porque vai muito da situação que você tá passando, da pessoa que você tá se relacionando, né? Se a pessoa é uma pessoa que tá te dando vários motivos pra você realmente sentir ciúme, né? Porque aí também já é um caso que, enfim, que é delicado. Mas vamos supor que você realmente tem ciúmes porque tem, né? Assim, você é aquela pessoa que tem ciúmes de tudo. Eu até vi uma falando aqui, eu tenho ciúmes, Ana, com coisas bobas, assim, que eu não consigo controlar. Coisas que, às vezes, nem fazem sentido, né? Enfim. Então, vamos lá, né? Não é um caso que, realmente, assim, você tá sentindo ciúmes porque faz sentido você sentir, sabe? Tipo, tem uma situação ali que tá fazendo o que você sente. Mas, enfim, né? Se é aquele ciúme, assim, que você não consegue controlar por coisas bobas, por coisas que não fazem sentido, você tem que começar a fazer o exercício de contemplar a realidade das coisas, né? Olhar a situação com verdade mesmo, né? O que que tá acontecendo? O que que aconteceu, né? Isso realmente faz sentido eu estar me sentindo desse jeito? Será que eu não tô agindo como uma criança que, às vezes, quer atenção o tempo todo? Que, às vezes, quer ser mimada, sabe? Que, às vezes, quer que tudo seja conforme a minha vontade, entende? Será que eu não tô agindo como uma criança que faz birra? Enfim. Então, tentar olhar a situação com verdade, né? Assim, com olhar pra realidade. E entra, também, num outro ponto que, muitas vezes, é do egoísmo. Às vezes, a gente tá pensando tanto na gente, né? Isso também tem a ver com a imaturidade, né? As crianças, geralmente, são muito egoístas. Podem reparar, né? Elas não querem emprestar nada. Elas querem a atenção toda pra elas. Enfim. Mas, às vezes, a gente tá sendo tão egoísta que a gente começa a se tornar ciumenta. Porque a gente tem aquela coisa da posse, né? De querer possuir a outra pessoa. E, também, de não passar a olhar nos olhos da pessoa de verdade. A contemplar a pessoa de verdade. A querer conhecer a pessoa de verdade. A gente só quer controlar, sabe? Então, uma dica, assim, pra combater os ciúmes é começar a querer amar a pessoa de verdade. Né? O amor, ele não é ciumento. Então, quando você busca amar, quando você busca olhar nos olhos daquela pessoa, conhecer ela, conhecer no sentido de, tipo assim, se interessar mesmo pelo que a pessoa faz, sabe? Às vezes, a gente é tão egoísta que a gente tá num relacionamento e a gente não busca se interessar pelo que o outro gosta, pelo que o outro se interessa. A gente não tem paciência de ouvir. Só porque é um assunto que não nos interessa tanto, a gente não tem paciência de ouvir, de buscar conhecer mais, sabe? E o amor faz isso com a gente. O amor faz a gente querer adentrar no universo do outro, adentrar naquilo que o outro gosta, naquilo que o outro aprecia. E isso faz parte do amor. E isso, por mais que não pareça ter relação com ciúmes, tem sim. Porque vai tirando de nós esse sentimento de posse e vai fazendo com que a gente ame verdadeiramente. Com que a gente queira conhecer a pessoa, com que a gente queira fazê-la feliz e assim a pessoa também nos fazer feliz. Enfim, então essa é uma das dicas. E aí entra uma outra dica, né? Que é você buscar ser uma pessoa interessada. E essa dica também tem muita ligação com essa outra. Que é assim, quando você é interessada no outro, né? Quando você busca conhecer o outro, como eu tava falando, você se torna interessante. E você se tornando interessante, você vai ver que o outro se interessa por você. E aí vira aquele ciclo, né? Você tem interesse pelo outro, o outro tem interesse por você. Vocês querem se conhecer, vocês querem estar ali uma adentrando no universo do outro. E aí vocês vão encontrando o amor verdadeiro, né? E aí o ciúme não vai ter espaço na relação. É, porque vai saindo aquele egoísmo, né? Aquela coisa de querer possuir, de querer que seja tudo conforme a nossa vontade, conforme os nossos desejos, conforme aquilo que a gente esperava, né? A gente sempre fica com medo. Os medos vão indo embora também, né? Porque a gente passa a confiar na pessoa de verdade. Então é isso, né? Essa questão de olhar pra realidade também é uma coisa que acaba muito com os medos, né? Porque você vai olhando pra realidade, você vai vendo as coisas como elas são, e os medos vão sumindo também. Então basicamente, né? Assim, isso é algo, como eu falei, o ciúme é algo profundo, que daria uma aula também. Mas assim, algumas diquinhas práticas aqui, que talvez podem ajudar. Mais uma pergunta aqui pra encerrar rapidinho. Preciso de ajuda. Depois que virei mãe, não tenho ânimo pra me cuidar, pois é muito corrido. Eu lembrei de uma coisa, né? Que nessa última aula que a gente teve dentro do clube, sobre autoestima e relacionamentos, uma das lives que teve com convidadas foi com a Andrea. A Andrea é mãe de 11, ela tem 11 filhos, e ela deu algumas dicas de como ela faz pra se cuidar, pra se arrumar, pra tá bem, pra ter ânimo pra essas coisas. E assim, é realmente uma preciosidade essa live. Tá lá dentro do clube, quem é aluno do clube tem acesso. Então, uma dica que eu dou é que você faça parte mesmo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas uma coisa que, uma das coisas, né? Uma das várias dicas que a Andrea dá em relação a isso também, de você tirar um tempinho que seja. Sabe, assim, às vezes 10 minutinhos você já consegue fazer muita coisa. Você já consegue arrumar o cabelo, fazer uma make rápida, coisa rápida. Então, tudo é questão de prioridades. Ela também fala, né? Primeiro as pessoas, depois as coisas. Ah, Ana, mas me arrumar, eu vou estar preocupada com as coisas. Às vezes, porque eu vou estar preocupada com roupa, com maquiagem e não com pessoas. Tá, mas pra que a gente se arruma? A gente se arruma pra gente se sentir bem com a gente mesma, né? Nós, pessoas e para os outros também. É um gesto de carinho e de cuidado pra aqueles que estão ao nosso redor, a nossa família, né? Muitas vezes a gente se arruma pra ir pra festa, pra ver pessoas que a gente nem conhece e não se arruma pra aqueles que estão dentro da nossa casa, né? Que são os que a gente mais ama. Então, primeiro pessoas, depois as coisas. Então, quando você se arruma, não é que você tá olhando pras coisas. Você não tá se arrumando por causa do batom que você tem, que você tem que usar. Ou por causa da roupa que você tem, que você tem que usar. Não, você tá usando aquela roupa pra você se sentir bem com você mesma e pra que os outros também possam contemplar e admirar essa beleza que você vai exalar, né? Que vai ser uma beleza externa e também interna. Porque quando a gente se arruma, a gente se sente mais disposta, a gente se sente mais pronta. Isso é algo que eu percebo muito no meu dia a dia. Eu me sinto mais pronta, mais animada. Claro que vai ter um dia ou outro que vai fugir da rotina, né? Que a gente vai querer ficar mais de boa mesmo. Mas assim, no geral, me arrumar, tirar 10 minutinhos que sejam, me dá muito ânimo, muita disposição. Então, uma dica aí é você entrar pra dentro do clube, conferir essa live com a André, que tá fantástica, sério. É uma preciosidade. Bom, gente, então é isso. Me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo, qual dica que mais ajudou. Se você aí faz parte do clube, dá o seu depoimento aqui nos comentários, conta o que já mudou na sua vida, o que tá te ajudando. E é isso, me contem tudo aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!